Como é que era Jeribá na tua infância? Raul, Jeribá na minha infância era linda, só tinha 5, 4 casas aqui em Guzes, aqui na Praia de Jeribá, na beira da praia. Tinha a casa de Dr. João de Almeida Braga, a casa de Dr. Heitor e a casa de 3, 4, 5 moradores. Mais nada. Hoje em dia você olha aí, a praia tá toda construída. Graças a Deus não tem prédio. Graças a Otávio Raja Gabaglia. Ele é um mentor que não teve prédio na praia, senão Búzio já tinha terminado, já tinham matado Búzio se botasse prédio na Praia de Jeribá. Graças a Otávio. Me diga uma coisa, o que você fazia aqui na infância? Na infância, a gente estudava, né Raul? Estudou até que série? Estudei até a oitava série, não estudei mais, só até a oitava, não completei tudo, não fiz uma faculdade, devido a dificuldades, né? Agora tua filha já é formada, né? Minha filha já tá se formando agora, graças a Deus, né? Que cada dia tá mais difícil, né Raul? Hoje em dia você tem que... Tem que ter um estudo, senão não dá, e agora levando a vida devagarinho, do jeito que dá, né? Você começou a pescar com que idade? Comecei com oito, sete anos de idade, sete, oito anos. Teu pai pescador também? É, meu pai, meu avô, meu bisavô. Você saía pra pescar com ele? Uhum. E vocês pescavam o que naquela época? Tudo, né? Não tinha geladeira pra guardar, né? Tinha que salgar, né? Então não podia pegar muito peixe, né Raul? Mas peixe tinha muito, fartura. Lagosta ela encalhava aqui, ó, na beirada da praia. Lagosta, abadejo, sardinha, sardinha a gente pegava com a mão. Hoje em dia eles terminaram tudo. Pois é, um tempão, eu tô morando ainda há 14 anos aqui, várias vezes você me deu sardinha aqui, né? Agora aqueles pau-blocos acabaram com tudo, as traineiras acabaram com tudo. Aí, o que vai só acabando, 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 uma hora já era, não tem mais nada. Os órgãos principais não tomam a atitude de fiscalizar e de falar, ó, vamos ficar aí dois, três, quatro anos aí parados, sem ninguém sair pro mar. Não, 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 não resolvem nada, aí o pessoal vai pro mar, acaba com tudo. Não tem mais. Aí daqui a pouco não tem mais, Raul. Não tem, a gente vai ter o dinheiro e não vai ter o que comer. É, isso é um, é um problema realmente, a população aumentando a quantidade de comida diminuindo. De comida diminuindo. Nós vamos ter o dinheiro e não vamos ter o que comer, pelo jeito que tá indo aí, Raul. Quer dizer que você é pessimista, né? Não, não. Tomara que eu esteja enganado, mas, pelo jeito que vai indo, a tendência é isso, Raul. É cada vez acabar mais. Que peixe é esse que você tá limpando? Esse é o dourado, Raul. Dourado, né? Tá levando, cadê, senhor? E a vida social aqui, como é que era na tua infância? Lazer, o que vocês faziam? Lazer, a gente jogava bola, né? Futebol, né? Em alguma hora vaga. Surfava. De vez em quando andava de skate, ali na pista de skate. Era o nosso lazer. E isso aqui era tudo ocupado por pescadores, né? Tudo ocupado por pescadores. E quando chegaram os forasteiros, estrangeiros, brasileiros, e começaram a ocupar aqui, qual foi o sentimento de vocês? Foi ruim, bom, né? Porque bom, bom. Ruim que pegaram quase tudo, né? O povo local venderam quase tudo de graça, deram quase tudo. E bom porque trouxe qualidade pra gente, né? Trouxe o turismo, que aqui não tinha turismo, né? Foi aí há trinta anos atrás, não tinha turismo. A turma vivia de roça, de... Ia empurrando com a barriga. Pesca, roça. Pesca, roça. Ia pro alto mar pescar. O nosso pai ia pro alto mar pescar. Jamais. Pra ter o sustento pra gente. E aí foi indo, foi indo, veio vindo, veio vindo aí de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, 25 anos. Foi melhorando, né, Raul? Aí veio o turismo. Aí a cidade hoje vive do turismo, né? Graças a Deus vive do turismo. Olha, mais um preguiço pra cabeça de peixe. Você pega sempre aqui, cabeça de peixe? É o pirão, rapaz. Vai fazer pirão? É. Ó. Isso é muito bom. Isso é muito bom o pirão disso, rapaz. Muito bom. E o mic dá pra vocês os peixes? Dá. Quando tem sardinha aqui, meu filho, ela é de sacola, duas, três sacolas. Então a solidariedade dos pescadores com os moradores é grande. É. Aqui, na época da Paraty aqui, a Paraty veio estar aqui, ajuda a pegar a rede aí, dá duas, três sacolas de Paraty também. É. E isso ajuda você? Ah, ajuda, rapaz. Ajuda. Tem que um ajudar o outro, Raul. Porque a gente não sabe a vida de amanhã. Tem, porra. Se não tiver eu vou limpar, peraí, aguarda um pouco. Tem, eu acho que tem. Estou morando na Bahia Formosa. E os forasteiros morando em Búzio, na beira da praia. Qual é o sentimento que fica de vocês vendo acontecer isso, aquela casa de vocês, a comunidade sendo expulsa? É, dá um sentimento de tristeza, né? Mas a turma vê um pouquinho de dinheiro, pensa que dinheiro é tudo. Aí vai vendendo e daqui a pouco não tem mais nada. Aí daqui a pouco está morando lá fora, na rasa, sem braça. Aí para pegar um, para poder vir numa praia tem que pegar um ônibus, tem que pegar uma condição. Aí fica lá dentro da rasa, lá da sem braça, vivendo, vivendo os 50, 40 anos atrás que eles viveram aqui, ó. Não para isso. Aí fica assim, né, Raul? Fica difícil. E o pessoal sente revolta ou não? Dá tristeza, dá tristeza, mas muita gente, mas muito buziano, muito buziano. Ainda tem suas casas próprias aqui na beirada da praia, no centro da cidade. É, para a gente, a gente fica triste, né? Porque tem muita gente que tinha tudo e hoje não tem nada. Não tem um carro do ano, que era para ter um carro do ano, todo ano trocado um carro. Não? A verdade é essa riqueza.